Bom, em Arthur Alvim, na imagem que está aqui atrás, a informação que eu tenho é que mais um policial foi ferido a bala. Não sei se... tem toda a pinta de execução. Não sei se foi morto ou não e não sei se a notícia procede. Eu sei que tem polícia pra caramba aí. E o Capitão Felipe começa a semana com a gente, semana começa quente. E se for mais um policial ferido ou morto, é mais um policial ferido ou morto. Porque ninguém fala quando a polícia leva tiro. Pois não, Capitão Felipe? Boa tarde, Datena. Boa tarde aos telespectadores. É uma ocorrência triste aí. A informação preliminar que nós temos foi passada pro Copom, nosso centro de operações da Polícia Militar. Seria um policial militar que estava de folga, cortando o cabelo em um estabelecimento comercial, né? Num cabeleireiro lá. E aí chegou uma pessoa, por motivos a serem esclarecidos e ao saber ou identificar que ele era policial, simplesmente atirou na direção dele. As equipes da região estão atentas aí, né? Como sempre estão atrás do criminoso, já estão recolhendo algumas informações a respeito dele. As equipes que estão no local estão atentas, estão patrulhando atrás desse criminoso aí. Ele morreu, o policial? A informação que a gente tem é que ele foi socorrido ao hospital. O estado de saúde dele, a gente não sabe exatamente qual que é a dimensão aqui. Como o fato é recente, as informações estão chegando pra gente aos poucos, né? Mas estamos na luta aí pra que ele sobreviva. Tem noção de quantos policiais já morreram em ataques parecidos com esses do começo do ano pra cá? Capitão, você pode levantar a estatística e me passar daqui a pouco. É, eu vou levantar o número atualizado aqui e eu passo pra vocês. E as características do bandido que atirou no policial, ou por execução, ou por descobrir que ele era um policial? Quais são as características dele pra o sujeito informar a polícia se tiver contato com o indivíduo que tá sendo procurado? Pois não? É, pelas informações aqui do Copom, a gente não tá com a característica dos atiradores. Eu sei que as equipes no local estão com essas informações já, moradores, pessoas que passaram, que estavam no estabelecimento e viram. Não tem essas informações ainda. Assim que tiver, a gente passa pra sua equipe. Foi mais de um, não foi um atirador só, não? Foi mais de um, é? É, deixa eu confirmar aqui. Teve mais de um de atirador, não. A priori, a informação é que seria um atirador. Um atirador. Bom, depois quando você tiver as informações das características, podemos ajudar a polícia a prender esse sujeito que atirou no policial, ou por execução, ou por descobrir que era um policial.